A bica na giratória, chegamos com os dois pés na porta Bonde de sampa, respeita minha tropa É os pimenta e os metralha maloca A bica na giratória Vamos lá rapaziada, vamos de marcha certo meus parceiros Quadrilhona reunida, estamos com os parceiros já para a garupa Representando os mandrake A busca dos foguetes que atravessam a floresta né parceiro, você sabe Tem que irradiar, tem que irradiar para nós achar Será que vai parar a moto lá? Será? Não, está saindo, vai parar não Está saindo, está saindo Tinha que estar entrando no cassino Aí nós já mandava a Misha no painel da moto dele Opa, opa, opa Mercedona A ligada da net 1 Aí é só você pôr Calma aí parceiro, calma aí parceiro Deixa eu mandar nessa Pode pôr, manda, manda Calma aí, deixa eu tirar daqui Vê se está aberto né Eu acho que ela Eu acho que ela está travada aqui, tem uma parede aqui Puta, aí é foda Está logo aberta Estava travada parceiro Está sem gasolina Ela está sucateada essa merda Por que? Tem gasolina, só que não está andando Então, espera aí que eu vou arrumar Espera aí, espera aí Não, não, não Espera aí que eu já sei o que é Espera aí, espera aí Sai, sai de dentro aí Espera aí, parceiro Espera aí, espera aí, parceiro Agora vai Deixa eu tentar dar partida aqui Ixi, olha os donos aí Está quebrada, cara Está quebrada Está quebrada Passa o kit, cara Passa o kit aí Vamos embora, rapaziada Mercedona Os menor está como Foi de mili-duk Aí, não queria falar nada não Mas essa mili-duk aí já passou na mão dos mili-duk aqui Poxa, que isso Aí, piloto Olha os tiros, olha os tiros Cuidado, está tendo troca aqui de polícia Vamos embora, vamos embora, parceiro Vamos lá para a norte Ah, na nossa, filho Vamos para a mata Cola, cola, aqui, olha Vá para o rapaziada A MG, nem sei que Mercedes Que é essa aqui, mano Mas só sei Ó, A45 Está na nossa, filho Vamos botar ela para comer capim, certo? Vocês sabem, né? Esse menor manda o módulo ali, ó Já faz a ligação Eita, parceiro Calma aí, parceiro Já era aqui, ó Na mata, parceiro Já era Vai dormir gostoso aí Vai, vai Deixa eu comer capim aí, Mercedona Bora Vamos para a hora, filho Se tira o conste novamente, né? Que lá eu vou tomar logo uma mili-duque Radiou, parceiro Pode ir que vai radiar Que louco R12 Três letras Na mão dos menor Na mão dos menor de Guarulhos Vila Natal Certo? Caralho Vila Natal é foda Daí, cara Aí dá para fazer uma tabirinha chave, cuzão Dá, caralho Dá para fazer várias Dá para fazer várias Olha os pangôs de apeia Para, 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 para Pera aí, pera aí, parceiro Nossa Nossa, estou desastrado hoje Vamos mandar, vamos mandar, parceiro Manda, manda Pega Vamos embora Olha o Zé Povinho colando aí Cuidado Já espanta o Zé Povinho Ai, do... Ô, pilotinho Ô, pilotinho Ô, pilot Ô, parcero Eu sei onde tem uma R7 R7 Não sei lá como é que fala aquela porra lá Vamos lá, vamos lá, cachorro Na onde que está? Fala aí para nós Vai, vai, vai esquerda Esquerda, esquerda Vai lá, vai lá Mas se, bagulho, se estiver fazendo trauma Se for polícia civil, você vai morrer Você sabe, né? Não, caralho Não, direita, direita Tem mó cara de polícia, tio Ê No bequinho aqui, ó Vai esquerda Parcero, eu estou achando que ele é civil Ah, aí sim É dos frangos lá Já vai deitar na mão dos menores Esse aí dá para fazer vitamina, hein Estou passando o kit em vez da Misha, mano Calma aí Ixi, aí é foda É que os caras... Ah, mano, nem preciso falar Não vou falar nada, não Eu ia fazer um comentário aqui Carro de baiano, parcero É isso Pode fazer, pode fazer Não, agora eu discordo Carro de baiano, parcero É porque... Não, parceiro É porque a cidade se passa na Bahia, parceiro Você tem que entender esse lado também Ah, é Entendeu? Entendi Na Bahia do Norte, né Esses caras moram na Bahia do Norte Agora você vai ter que ir até o final, João Tá ligado? Só sai morrendo Ai, matou Ixi, dá nada Nossa, parceiro Ah, o cara está atravessando fora da faixa, mano A faixa de pedestre aqui O cara está atravessando ali, mano Não tem tempo não Eu sou ladrão, tio Se eu voltar ali, a polícia vai chegar Vambora Parcero, não vai te mostrar a mata Mas tá ligado Se você quer aguentar pra alguém, João Tô desconfiando que você é policial civil ainda E a mata Não tá suave Você não é o coelho, não? Nunca Ah, tá suave, então Vambora, meus parceiros Aldizona, Mercedes E a mata tá tomando forma Toma, já vou chegar chegando pra ela comer capinha Toma Come capinha aí, danada Aldizona, lixo Olha a mercedona aí dos menó Que nós trouxemos Ah, essa viveu, hein Porra Logo tá virando uma agência aqui, parceiro Passar até um kit, né? Pra os caras não rastrear Calma aí Faz desativar o rastreador, né? Tô usando a moto Do creme, filho A moto do furto É, do furto essa daí? Tá certo, tá certo, parceiro Passei a bicha e levei embora Já leva, eu vou levar o parceiro no calor aqui com nós Calma aí Ixi, mano, quebrou menos antes Vou passar o kit aí, calma Ô, Gomes, leva o parceiro aqui, parça Pra não atrapalhar a nossa visão, velho Sou mesmo Tem como vocês levarem aí? Pra não ficar suave aqui na visão Family Duke Vambora Oxe, o odd tá ligado? Tá Caralho, os caras não param de me ligar Vai mesmo? Vai sair fora, parceiro Boa caminhada aí, cara É nóis, tamo junto Quer que deixe na garagem? Vai ficar na garagem o lugar? Não, tá só Tá só Tá firmou mesmo? É nóis Então já era, é nóis Tamo junto, hein, parceiro Valeu, mano? É nóis Eu tô achando que esse cara é civil, parça Ele tem uma cara de investigador, mano Entendeu, mano? Ele vai roubar nossos caras ali, joão Ele vai roubar tudo, sabe? Não é vontade de bater mais nada Não tinha mixa É Tira o Conce, né? Novamente Você sabe já, né? Já sabe o procedimento, né? É o protocolo, fi É Conce É loja de roupa do Vanilla Tá ligado Esses que são os vales Sempre de olho no cassino também, rapaziada Porque ali ficam uns boy apostando, mano Então nós sempre ficamos de olho lá Pode pôr aqui Vila do Chaves também tem, hein? Maravilha, em Apoca Mas é muita gente, né? Também Tinha que estar armado, pelo menos Ó Dá só uma passada de leve aí na frente Pra eu me enganar lá dentro, lá Só devagarzinho Peraí, 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 peraí Deixa eu mandar, vou mandar Manda, manda, manda Ah Deixa eu ver se não tá aberto E aí, piloto Ô, quebada Como é que é aí? Suave, mestre Ah, o Valinho tá cantando aqui Você sabe, né? Aê, cuzão, aquele dia lá da limusina e bagulho deu ruim, hein, fiote Deu bolete Nossa, aquele dia lá foi salseira, hein, viado Você é louco Cola com nós aí, cara Vamos pro vale E o pique Vamos aí, vamos aí Nada ainda É, rapaziada É, rapaziada Mais um Audi Zona Ela tá de tudo, parceiro Tão fazendo agência de carro Ah, vambora Vambora, meus parceiros Audi Zona A3, se eu não me engano A3 mesmo Na mão dos menores Mais um carro, mano Não tem jeito, rapaziada Nós estamos acionando o vácuo na cidade inteira É a cidade toda que não vai passar batido hoje na nossa mão, mano Ó Eita, meu Deus do céu Vai comer capim, desgraçado, mano Tá suave, parceiro Nossa senhora Ainda bem que tem airbag Vambora Só tirou o brilho Só tirou o brilho Os menores já não vão conseguir vender a porta já Porque eu não tenho Mas tá suave Ó, aqui nós chegamos Mandando assim, rapaziada Fazer ela comer capim, ó Audi Zona lixo, ó Bota ela de cara no mato, parceiro Ó, ó Ó como que ela engasga Vocês viram, né? Já mandaram a mata, né? Tá ligado Nós estamos buscando tudo, filho Já vamos mandar aquele kit Passa aí o kit na mata do mano aí Pra me desativar aqui o rastreador Vocês sabem, rapaziada O procedimentão é um passadão só dos menores ladrões de carro, tio Buscamos duas Audi e uma Mercedes Puta, eu tinha infinito, Cudão O meu é só um também, mas infinito Caralho, infinito Já era Deixa eu ver Nem vou dar o baú desse lixo aí Deixa eu ir comendo capim Parzeiro, mas tá faltando o... Cadê o Japa, parça? Cadê a Miliduca? Cadê a Miliduca? Tá faltando o Japa, mano Liga pra ele Ixi, mano Ixi, mano Você que tem que ligar pra ele Vamos voltar lá Sobe aí Volta Cola, Gomes O Japa logo se perdeu, mano Acho que ele ficou lá no... Acho que quebrou a moto Quebrou a moto dele lá na... Ali embaixo ali, parça Vamos lá Não, foi ali embaixo ali Eu já sei onde que é Vai lá que eu vou te guiar Macho Pode ir Vira à direita aí Ixi Olha os coitão ali Olha ele aí, né? Ele aí, não? Não, não Pode ir Vira à esquerda aí, parça Esquerda Pode descer, pode descer É que eu bati na moto dele E se pá, mano Ah, entendeu E era pra ele estar aqui, parça Era pra ele estar aqui, ó Eu acho que ele quebrou lá na Vila do Chaves Entendeu? Ixi, mano E agora? Vamos lá, tchau É, ele vai esperar nós na mata Se ele for esperto, né, parça É, é É, vem Pode ser ele ali, ó Na África ali Mas não é não Ixi, pera, pera Cala a B&M ali Calma, calma, calma E então? Vai não? Não, mas cala a B&M ali, ó Calma aí, calma aí Vem aqui não, vem aqui não Vamos embora, rapaziada Ah, rapaziada Gomes arrastou, mano Vindo aqui, parça Mas tá só, o cara nem viu, rapaziada Quase que eu erro, mano Meu Deus Só mais 10 Ah, educado Vaqueiro Maldito Vaqueiro maldito Nossa, vamos lá pra matar lá Pra ver se o Japa tá lá, parça Caramba, mano Ó ele aí, não é não? Não, não, não Ó ele aí, acho que é ele, velho Não, não, não Pela calça não é não Vambora, vambora Caramba, que desacerto Ó ele aí, parça Ó ele aí, parça Ó ele aí, caramba Ô, parceiro Caramba, que é louco Cadê a moto, parceiro? O que que aconteceu? A moto ali embaixo, caramba Pega ele aí, pega ele Vamos lá, cadê? Cadê ele, parça? Aí embaixo aí, caramba Aqui, ó Embaixo? Nossa Queria comer capinha desgramada Não é ele não Você é comédia, hein, tio Não, eu não sabia Não, é porque tinha outro humano que passou, viado Aí eu falei, não é ele não Pela calça Eu não tinha te visto aqui Entendeu? Caralho, o cara atropelou, viado Voei, tio Ah, os caras não tem dó não, mano Não tocou já? Já, tá lá comendo um capim, já Tá, vem, vambora Tá domando lá Tá se adestrando na mata já Sai de perto aí, viado Vai arrumar a sua Puta Arrumou a dele, né? Arrumou Vambora Vambora Celera, motorista Vai, vai pra Conce, vai pra Conce, viado Que já era Tem mais nada aqui não, viado Ei, japa Oi Vai pra Conce, viado Que não tem mais nada não Agora, caralho Oxe Por que você vai pro baixo? Ah, ok Vai que tem uns bagulho aqui Que eu vi uns caras passando pra cá Perdão É que eu tenho agonia de nem no pé Rapaziada Vocês não tem ideia, mano Não consigo andar na garupa, rapaziada É muito ruim, mano Nossa, acabei de falar Acabei de falar Que eu não gosto de ir na garupa Vambora Tá acabando logo o Shell, mano Nossa, tio Se não entrou barado Ela vai logo no posto Ai, ai Ó, eu vi, hein Aqui, ó Essa XR Moçando ali também Vixi, ó Os caras tá na vaga Tá armado, cuzão Vamos ver aqui na coça Só dá um raspa, só Ah, não Essa eu passo, hein Você vai passar? Passa lá Que eu passo o kit Então aqui É do vaqueiro, eu acho, rapaziada É do vaqueiro É do vaqueiro É do vaqueiro de novo Vocês para de ser bandidinho Cara Ô, seu, mano Vai pra roça, parça É seu, a Velara aí? Não, não é não Ah, mano Vai roubar então Tô mandando, tô mandando Não faz no meio do jogo O povo não Senão a polícia passar aqui Pega o save Não, fica suave aí Váqueiro Não vai estar em paz Só se você chamar a polícia Você vai chamar a polícia Eu tô vendendo meus carros Se você não quer comprar carro Não, mano Viara, tá vendendo uns cavalos ali Você quer comprar? Ah, os cavalos Vai tomar banho Vocês estão tirando Não, mas você sabe Qual cavalo que é Nós tá vendendo uns cavalos Mercedes Audi A1 Eu tô vendendo meus cívico Só precisa usar como cavalo, parceiro É, parceiro O bagulho é louco Já era Na mão dos pecinhas Da Radial Leste Tamo junto Vamos embora Não dá nem dinheiro não, tá? Oxe, dinheiro Os menores vai luxar na favela, parceiro Tá achando que eu quero dinheiro? Ah, Millie Duke Dá um enjoy Dá um enjoy no F8 Aquela Panameira lá também dá Arruma, Millie Duke Oi Tô sem kit, gado Vambora, vambora Vambora, tá arrumada Vai É Masha, minha rapaziada Entra, entra Vamos pra hora Acabou a gasolina O vaqueiro é mesmo a fita Nossa, nossa Aqui, aqui, aqui Ele vai descer Quando ele descer Entra na loja não é rouba Olha lá, olha lá Eu vou, eu vou Pega o toque, parceiro Pega o toque, parceiro Não deixa ele ver Calma Pega o toque lá, parceiro Não, tá roubando os caras Os caras não vão parar Masha, então Vambora Não, se for os caras que assaltou nós Deixa aí, parceiro Leva não Deixa aí, parceiro Vambora Nem para nesses caras não, rapaziada Os caras batem reconhecimento em nós ali E ainda ficou Ainda roubou ainda, mano Deixa os caras aí Você quer canha ou, cuzão? Esse aqui é Mano, quero ver a mata Como é que tá, parceiro Ei Meu Deus do céu Tava testando a porta, parça A maçaneta digital Essas Essas tecnologias, parceiro Vambora Eita Girir sozinha Cineira 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 Rapaziada Os menor tá trazendo vários trampões aqui, mano Cê é doido, mano Nunca vi tanto trampão de carro na minha vida Aqui no meu grau Mas eu já entro no estilo Faz ela comer capinha ali na entrada já Cê já sabe, né Bota pra comer Aí, ó Toma Desgraçado, mano Será que o nosso carro tá ali ainda, parceiro? Acho que tá, mano Nossa, isso mesmo Essa é a casa ideia Bota pra comer capinha Isso mesmo Tipo, cabeça pra baixo Essa é a casa ideia Vambora Manda de pneu furado mesmo ali Vai lá, vai lá Cê é louco, rapaziada Olha essa agência dentro da mata É louco, parceiro Nós tínhamos fazendo trampões Em cima de trampão Olha isso aqui, parceiro Tá uma agência, parceiro Vou te explicar um negócio aqui Eu tenho uma concessionária na mata Tá uma agência, mil e duzentos Pairão eletrônico Banco vermelho Tá aqui vermelho Cê é louco Tá acabando o gás, mano Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vou passar um kit, sabe pra quê? Pra desativar o rastreador Pera aí Porque se o mano vir aqui Ele vai achar a mata inteira Nossa aqui, mano Fazer aquela foto com o Insta aqui, né? Nossa Faz aí já Registra aí Marca nós É rapaziada Trampão Tá como? Toma aqui, filho Como que vira a frontal da câmera mesmo? É o scroll, parceiro Toma Come capim, Velarzone Sério? Louco, meu parceiro Nem eu acredito O trampão que eu não fez Hoje o dia tá pro piso Parceiro, tá pro piso Vamos lá Colocar um shell ali Leva o parceiro aqui Leva o parceiro aí Leva o parceiro aí Que tá na moto Pegue ele aí Lá vai aqui no posto aqui Só marcha, piloto Só marcha Bora, que tá rendendo, hein Parceiro Falar pra você Que essa é uma das melhores noites Que nós já teve, hein Que isso quer roubar meu brilho Quer levar meu pingentinho Menor não se abale Deus não desampare Nós tá piquito, rezinho Voando só de jatim Parte o pronto, baile Opção de traje Tchau Tchau